E fala galera, Marcosoft na área trazendo pra vocês, manos, um simulador de vida real para Android, mano. Eu achei ele bem interessante, então já para tudo que você tá fazendo, mano, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like, beleza? Se vocês gostarem, mano, dá pra gente começar a fazer uma série pra gente desvendar algumas coisas do jogo, beleza? Pelo que eu percebi, foram BRs que fizeram o jogo e, gente, por favor, não esquece da gente aqui do PC, não. Desenvolvedores BR que gostam, não esquece da gente, não, mano, esquece do PC, não. O PC é bacana, tá bom? E, manos, eu estou aqui no emulador com um jogo chamado Autolifer, mano. A gente começa com 250 conto às 11 horas da manhã. A gente acorda tarde, né, mano, um menino prendado, um menino rico com 250 conto, né, mano? Ele acorda às 11 horas da manhã, né? É isso aí, galera. Mano, se nós estamos aqui, nós amanhece, tipo, no barraco do cara, tá ligado? É um barraco mesmo, porque, tipo, né, dois cômodos, tem uma cama de casal ali, ostentação só pra trazer as novinhas, né? Tem o que mais aqui? Tem uma pia cheia de coisa pra lavar, porque nós somos solteiros, né? Tem uma panela ali que não tem nada pra comer, né? Porque a gente só come nos fast food da vida. E a cama só, né? Tipo assim, isso aí. Vamos ver que ação tem aqui. Mano, pra dormir no jogo, é 250 prata, tiozão. Aqui é o Brasil, meu querido. Aqui é o Brasil. Ó, se você quiser dormir 8 horas, é 250 conto. Eu quero ver como é que a gente vai arrumar. É dinheiro aqui, mano. Isso que eu tô pensando. Aqui de cara a gente já sai, nossa casa ainda não tem porta, viu, galera? Porque a porta deve ser mais de 300 reais, porque pra dormir é 250, entendeu? Imagina, né? Zoeira, mano. Zoeira, porque hoje é terça da zoeira, mas tá bom. O jogo é bem bacana, mano. Os desenvolvedores estão de parabéns. Só tô zoando mesmo, viu? É indiretinha, não. Não é indiretinha, não, tá? E, mano, o jogo tá com gráfico bem bacana, bem interessante, bem suave. No jogo, eu não consegui melhorar o gráfico do jogo. Então, o gráfico que você tá vendo aí vai ser o gráfico que você vai ver no seu Android, beleza? Lembrando que o jogo é pra Android. Opa, o cara vai me atropelar aqui, mano. O cara é de golfeira, mano. Quase atropelou eu. Você viu que viagem? Será que dá pra correr um racha aqui com aquele cara ali? Nós vamos conferir, né, mano? E de cara a gente tá aqui, mano. Parece que é um Peugeot, né, rapaziada? Peugeot 206, bonitão, com as rodas tipo mamãe é calota, entendeu? É, uai, é 260. É, mano, direito autoral 260, né? É um Peuteu. É um Peuteu 260 GTS, viu, mano? Aqui o bagulho é uma bomba. Vamos entrar aqui dentro do carro pra gente ver como é que tá aqui, mano. E as opções de câmeras que nós temos são a terceira pessoa, a diagonal, né? Primeira pessoa, que dá pra fazer um vida real bem bacana, se vocês quiserem. Da parte da frente, diagonal na frente, partiu. Beleza, então. Vamos ver aqui onde eu acelero, que eu esqueci onde que eu configurei essa parada. Opa, aí, beleza. Partiu pro rolê, mano. Eu não sei se aquilo ali é nitro, pelo que eu tô pensando. Ô, mano, a gente tem até nitro aqui na facção, meu irmão. O negócio aqui tá embrasado. A dirigibilidade, galera, ficou muito gostosa. O jogo, pelo que eu percebi, é baseado no Unity e tem anúncio. Beleza, saímos do anúncio ali, meus queridos. Querendo ou não, pelo jogo ser free, tem que ter anúncio, né, mano? Pro cara ganhar uma mixaria aí, porque é a vida, né, mano? Tem que ganhar mesmo. O jogo tá muito bacana, tá bem legal. E a gente tá vindo aqui pelo mapa e eu tô trombando com o quê? Que é uma lanchonete? Opa! É uma lanchonete, é uma oficina, tiozão. Vamos colar na oficina aqui pra ver de colher? Vamos colar na oficina? Vou entrar na oficina. Né, mano? Porque o canal é de carro, né, tiozão? Não importa a plataforma. Então, vamos entrar aqui. Eita! Deseja consertar seu veículo. Mas meu veículo tá novo, tiozão. Você quer arrancar 250 prata de mim? Tá, eu vou arrancar, mano. Beleza. Vamos colocar 250 prata aqui só pra gente ver o menu. Temos uma pintura branca, que é mais 550. É 250, é só um ingresso pra você entrar na garagem. Entendeu como é que funciona? Só pra você entrar na oficina, você já paga 250 contas. Aqui é o Brasil, tiozão. Aqui é o Brasil, tá? Beleza. 550 a branca, a cinza 550. Isso aqui é o que? Preto? Preto 550. Aí, mano, começou a mexer com cor mais forte, aí já vai ser em conta a mais. Mano, o cara é o desenvolvedor desse jogo que tá de parabéns, mano. Ele fez o jogo BR mesmo. Não tá entendendo, né, mano? É dinheiro. Ó, e se você quiser uma personalizada, não tem nem opção. Porque se você clicar no personalizado ali, o carro já fica pra oficina. Mas vambora, mano. Muito bacana. Eu entrei na oficina e não olhei o restante. Ô, meu Deus do céu, velho. Será que vai me cobrar mais uma micharia pra entrar? Pera aí. Não, eu vou querer entrar lá de novo. Você não vai me cobrar o ingresso não, né, tio? Você não vai me cobrar o ingresso não. Pera aí. Me cobre o ingresso pra entrar, não? Aí, pera aí. É, mano. Não deixou eu entrar mais, não. É, fazer o quê? Tá bom. Galera, mas pelo que eu percebi ali, tem como você mexer na suspensão. Tem adesivo, se eu não me engano, né? Tem muita coisa aqui. Dá pra gente brincar bastante. Aqui tem uma lanchonete. Eu não sei quanto que é pra comer na lanchonete, mas deve ser uns 50 conto, né, mano? Deixa eu dar um bisu aqui. Hã? Ah, pra me trabalhar na lanchonete. Bora trabalhar na lanchonete? Mano, 250 horas. Ó. Deixa eu trabalhar de novo. Já duas trabalhadas aqui. Ó, já juntão. Agora eu entendi. Beleza. A gente gasta muito, mas a gente ganha rápido. Entendeu? Então, bora voltar lá na oficina. Bora lá na... Epa! Calma aí. Bora voltar lá na oficina. Pelo menos a gente já ganhou 750 conto. Entendi que na lanchonete a gente tem que trabalhar. Pera aí. Opa. Será que dá pra compor a empresa aqui também, mano? Vamos entrar. Vamos entrar dentro da lanchonete. Ó, dentro da lanchonete. Eu tô bugando. Dentro da oficina, mano. Ó, aí ganhamos dinheiro fácil. 250 conto. Beleza. Eu vou pagar minha entrada aqui, porque a gente tá ganhando dinheiro rapidão. Ah, nível. Original. Ó. Já deu uma rebaixada, hein? Ó. Já... Nível... Nossa, mano. O bicho fica socado no chão. 3 mil conto. É... Vamos ter que trabalhar muito pra conseguir isso aqui. Ah... Adesivos. Ah... Esse aqui deve ser um adesivo que eu não sei qual que é. Rota 66. E... PIXA, né? Deve ser. Beleza. Aqui... Aqui deve ser os youtubers que devem ter ajudado ele nesse desenvolvimento. Foguinho, Bruno Gamebrer. Marronzinho, LSR. Tamo junto, rapaziada. Ou será que eles têm... Ah, não, mano. Eles têm pintura personalizada. Eu quero minha pintura personalizada, hein? A pintura ficou bacana. Mas vamos remover a pintura. Que eu não vou pagar dinheiro, não. Manos. É... O jogo tá muito gostosinho. Vamos dar mais uma volta aqui. A gente já percebeu que pra trabalhar é aqui na lanchonete. E na oficina a gente gasta muito dinheiro. Aqui tem um banco. Será que dá pra gente pedir empréstimo, manos? Se der pra pedir empréstimo vai ser bom, hein? Vai ser as pampas. Deixa eu ver se tem como pedir empréstimo. Vou nem descer do carro, não. Ah... Ah, não. Pra trabalhar no banco, mano. 750 horas. Você precisa ter 50 de inteligência. Ah, entendi. E eu consigo inteligência aonde, mano? Vamos ver se você sabe onde é que é. Na faculdade, né, tiozão? Vamos lá na faculdade. Eu acho que dá tempo da gente passar na concessionária aqui primeiro, né, mano? Pra gente ver os carangos que tem aqui, né, mano? Não pode falhar, não. Vamos ver aqui. Vamos ver qual que é os carangos que tem aqui. Deixa eu fragar aqui. Opa. Aí, deu certinho. Vamos parar na vaga aqui. Será que eles compram o meu? Comprou usado, né, e tal. Populares, manos. Temos o Peugeot 360, que é o 306. Um Jetta muito do bonito, né? Bacana. Curti demais o Jetta. Temos um Golf GTI aqui. Só que é um Golf GTI, né, mano? Da hora. E temos um de luxo aqui, que é o GTR, né, mano? Que é o GTO. Aqui é GTO, mas é o GTR. É o Nissan GTR Skyline. Lindo, dude, bonito. Beleza. Aparentemente, só tem esses carros por enquanto. Mas eu creio que o rapaz vai atualizar o jogo aí pra estar comprando mais carros. E a gente ainda não tem a opção de alugar garagem. Não sei se aluga garagem, se compra casa. É uma parada do tipo. Vamos dar uma olhada aqui, dar um bisu na faculdade, né, mano? Porque a gente chegando aqui na faculdade, sendo mais inteligente, a gente vai conseguir ganhar mais dinheiro mais rápido. 50 de inteligência. Você precisa ter 50 de inteligência para este trabalho. Vamos estudar, então. Ó, tá ficando de noite. Eita, ficou foibreu agora. Você precisa... Mais 5 de inteligência. É 50 conto, mano. Vamos estudar, vamos estudar. Beleza. Eu acho que eu estudei o suficiente por hoje. Não, eu já estudei já. Não quero estudar mais, não. Aí. Mano, olha que de noiteira como é que fica aqui. Não, mas fica bem de noite mesmo. Deixa eu ver se tem nitro no carro. Ih, mano, tem até nitro. Será que a gente vai descolar uns rachos aqui, mano? Ó, eu não sei nem onde é que ela tá em casa. Esse carro não tem farol, não? É, mas tem um farolzinho, mas é bem lero-lero, tá ligado? Deixa eu ver se liga os faróis aqui. Não, não é aqui que liga os faróis, não. Eita, mano. Ficou um breu aqui mesmo. Tem que adicionar uns postes, viu, desenvolvedor? Adicionar uns postes aí, mano, ó. Uns postes da hora. Vamos embora pra casa dormir, né, mano? Porque o barato ficou louco aqui. Daqui a pouco a gente vê uns... Daqui a pouco deve... Eita. Eu vou parar aqui na porta mesmo de casa. Só pra gente dormir pra acordar, mano. Pera aí. Você tá doido, mano? Eu não paguei a conta de energia, não. Que breu, velho. Vamos dormir, vamos dormir. Vamos dormir. Ah, não. Aqui, ó. Pra dormir, não paga, não. Eu achei que pagava, tá ligado? Mas beleza. E carrega outro anúncio. Vamos que vamos. Acordamos aqui, né, meus queridos? 11 horas da manhã de novo. Outra anúncio. Puta que pariu. De noite aqui o bicho fica um breu, mano. Um breu. Mas o jogo é bem gostoso. Vocês vão se divertir demais. Beleza, mano? É, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. É... Ó o golfeira aí. Eu acho que esse golfeira dá pra dar um racha com ele, hein. E dá pra gente usar o nitro. Se vocês querem que eu use o nitro no próximo episódio, não se esqueça de deixar o like. Bora bater aí mil likezão aí. Pra gente tá postando o próximo, beleza? Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Falou! Fiquem com Deus.